Salve Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque Só você que me ilumina Meu pequeno turistão Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor tem um segredo Sabe tudo de nós dois E joga tudo aos nossos mil Faz toda a minha espera Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Faz toda a minha espera Se troca Se troca Da minha espera Se troca Da minha espera Pra ela vir O meu viver Vai A saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai Vai A saudade diz pra ela Se troca Da minha espera Por ela Para ver O meu viver Nossa senhora Mascara A saudade diz pra ela